MÚSICA 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 Delícia, delícia, delícia Aquece, aquece, aquece Aquece, aquece, aquece Aquece, chama,resse Eu fique com a sua�ia Então vai sentar Delícia, delícia, delícia A vinha desse de pato De pato A vinha desse de pato É o índio, sério gol Se liga novinho, então vai ser Tony 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 E aí 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 É que ela tem uma sentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente, que lembro da gente É que ela tem uma sentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente, que lembro da gente Esse é o momento, que a mulher ficou ressada Tchau, tchau. Tchau, tchau.